o mont blanc é uma das montanhas mais escaladas do mundo e como várias altas montanhas quando você tem muita gente e gente sem experiência sem treinamento adequado acaba tendo isso aqui o mont blanc também é uma das montanhas mais mortais do mundo e está longe de ser uma montanha difícil isso é na verdade um reflexo da falta de preparo das pessoas então se você fosse clara da montanha treine ganha experiência não vá meter uma montanha sem conhecimento senão você pode terminar assim Olá pessoal eu sou o montanhista Pedro Hauke e esse é mais um histórias de montanhas bom galera você já deve ter ouvido falar do mont blanc que é a montanha mais alta dos alpes a montanha mais alta da europa ocidental ocidental porque na rússia tem o cálcaso e o cálcaso tem o elbrus que é mais alto que que o mont blanc e tudo mais o mont blanc tem quatro mil e oitocentos metros de altitude e ele tem uma história muito curiosa é o que acontece foi da conquista do mont blanc no ano de 1785 da onde se começa a contar o início do montanhismo na verdade você já viram lá no capítulo aqui que eu falo da do montanhismo dos incas né que bem antes é no século 18 lá na europa já aqui no século 15 na américa do sul os incas já escalavam montanhas e montanhas mais altas que as montanhas europeias tá certo mas a gente considera o início do montanhismo lá na europa é do montanhismo que a gente pratica hoje em dia que é um montanhismo é que ele é focado no lazer focado no esporte no desafio físico também na contemplação enfim esse montanhismo moderno é porque os incas praticavam outro tipo de montanhismo e esse não deixou legado para a posteridade e é muito curioso a história da escalada é do mont blanc bom galera é você deve se lembrar das aulas de história que o século 18 foi o século das luzes certo e por quê que no século 18 cara aconteceram muitas coisas que revolucionaram o mundo então para começar no século 18 você teve a evolução das ciências a certo então é exatamente no século 18 começa a ter os grandes pensadores os grandes a filósofos na e na francia isso foi um local que esteve em efervescência né vários grandes pesquisadores iluministas né viviam na francia viviam na europa nesse período tá certo então a ciência se começaram a se desenvolver também a gente teve outros fatos importantes é foram revoluções na maneira das pessoas viverem como por exemplo a revolução industrial que então fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem trabalhar nas fábricas nas cidades isso transformou os espaços tá certo transformou a sociedade como um todo e também a gente tem que também citar as outras revoluções que aconteceram que mudou a maneira das pessoas pensar então por exemplo a gente teve a revolução francesa a gente teve a independência do haiti a gente teve a independência dos estados unidos né todas essas revoluções baseados nessas ideias libertadoras não é então gente a europa o mundo vivia em efervescência eram ideias que circulavam né e por vários locais e e acarretavam em grandes transformações na sociedade aos poucos a sociedade ia deixando de ser uma sociedade medieval uma sociedade teocêntrica uma sociedade com nobres uma sociedade com reis né para ser regidos pela ciência pelas repúblicas né pelas novas novos países por novos estados nações que estavam surgindo por conta dessas ideias dessas filosofias só que o mundo as ideias elas não correm elas não se divulgam são dissipadas por igual em todos os locais do mundo e se você fosse lá pro interiorzão da França as pessoas não pensavam igual como pensavam lá em Paris então lá em Chamonix que fica nos pés do Mont Blanc no meio lá dos Alpes franceses é evidente que os camponeses que lá viviam no século 18 eles viviam na ignorância ainda do pensamento medieval e no pensamento medieval as pessoas acreditavam que as montanhas eram povoadas por dragões por demônios e elas tinham medo de ir para as montanhas tá certo e isso predominava lá em Chamonix como eu falei anteriormente o século 18 ele foi um século que as ciências elas entraram em ebulição e dentre as várias ciências que surgiram no século 18 está a geografia e a geologia existia um geólogo francês aliás esse geólogo não era francês esse geólogo era suíço mas a parte francesa da Suíça ele vivia ali próximo à Lausanne e à Genebra esse geólogo ele ficou muito famoso para desvendar um grande mistério que existia lá na Suíça se você for para a Suíça próximo à Lausanne próximo ao Jura, a fronteira com a França você vai conhecer o Lac de Jus esse Lac de Jus é um lago que tem vários rios que desembocam nele e ele não tem saída nenhuma e as pessoas ficavam muito curiosas e existiam vários mitos sobre os motivos pelo qual esse lago não transbordava como é que vários rios chegam nesse lago e esse lago não vai transbordar algum dia e então esse geólogo o Horace Benedito Sussurré ele acabou descobrindo uma caverna e essa caverna era a ressurgência de um rio subterrâneo que ele se iniciava embaixo desse lago então a água simplesmente infiltrava embaixo desse lago e ela ia ressurgir em um lago que ia aparecer mais para frente e era a maneira que esse lago era drenado e ele ficou muito famoso e depois que ele estudou isso ele estudou um pouco a dissolução do calcário quando eu falo de calcário é uma rocha carbonática uma rocha que na presença de ácido carbônico basicamente ela se derrete ela vai soltar gás carbônico na forma gasosa e água e ela vai se dissolver então é a origem das cavernas muitas delas se ocorrem por causa dessa rocha carbonática depois que ele desvendou esse mistério ele gostava muito de montanhas ele foi morar em Chamonix e aí então ele começou a estudar glaciologia porque lá perto de Chamonix tem um monte de glaciarzão grande assim que é fácil de chegar tá certo? infelizmente eles tudo derretendo né galera mas vamos lá o Horace Benedito Sussurri chegou em Chamonix no ano de 1860 e aí então ele começou a postular hipóteses sobre o ambiente de montanha e ele olhava para o cume do Mont Blanc que dá para ver lá de Chamonix e ele dizia lá em cima vai fazer menos mil graus e a galera assim sem querer muito se envolver com ciência aliás as pessoas que viviam em Chamonix naquela época eram todas pessoas humildes pessoas que viviam de criar vaca de viver de mineração eram camponeses literalmente as pessoas não estavam muito preocupadas com as ideias do Sussurri e na verdade elas tinham medo de ir para a montanha mesmo morando na base da montanha mais alta dos Alpes e aí então o Sussurri ele prometeu pagar uma quantidade de dinheiro para quem subisse o Mont Blanc e confirmasse as hipóteses que ele tinha sobre o clima de alta montanha só que ninguém quis saber a mentalidade a mentalidade da galera era tão medieval mas tão medieval que as pessoas tinham medo de ser devorado por monstros por dragões lá na montanha então ele não nunca ninguém foi lá o tempo se passou 25 anos se passaram um criador de cabra chamado Jacques Balmain ele estava pastorando as cabrinhas dele lá na base do Mont Blanc na região mais alta e aí de repente o tempo fechou ele se perdeu e ficou andando em círculo então veio a noite e ele perdido não conseguia se orientar não conseguia saber para onde que era o caminho de descida e ele com medo e ele com frio ele achando que os monstros chegariam de noite para devorar ele aí ele acabou encontrando um abrigo numa pedra pernoitou ali passou uma noite em claro morrendo de medo ele ouviu os barulhos no glaciar que era nada mais nada menos que o gelo se movimentando ele achou que existiam dragões e ficou ali e viu que os estalos ali não era dragão nenhum era simplesmente o gelo ouvia barulhos não eram pegadas era rocha caindo porque é um ambiente de montanha de altitude é um ambiente muito que a paisagem se transforma ela é muito dinâmica e ele viu que não existia monstro algum e ele deu explicações para aqueles fenômenos que as pessoas diziam serem monstros invisíveis tá certo? então ele amanheceu o dia ele olhou para cima ele se viu muito próximo do topo da montanha e dali onde ele estava assim cara daqui dá para chegar lá em cima aí ele acabou o dia abriu um céu lindo azul e ele desceu para a vila e foi contar a novidade para um amigo dele uma pessoa mais conhecida mais estudada que era o médico Gabriel Pacar e ele convenceu o Pacar ele falou para o Pacar que ele havia visualizado uma maneira de chegar no cúmulo do Mont Blanc e que não existiam monstros e que não existiam eram todas crenças e mitos que não era realidade aquelas coisas que as pessoas falavam né dessas maldições que existiam no Mont Blanc e o que aconteceu? o Gabriel Pacar acabou aceitando o desafio do Jacques Balmain e os dois foram para a montanha e conseguiram escalar a montanha o Sussurré pagou a recompensa para os dois aventureiros e o Sussurré acabou sendo a terceira pessoa a chegar no topo né ele acabou sendo guiado pela dupla numa segunda ascensão né chegou no topo da montanha e percebeu que não fazia menos mil graus e tudo mais o Sussurré por conta dessa aventura acabou se tornando muito ilustre e muito famoso né e ele começou a desenvolver instrumentos para fazer medições então ele desenvolveu bússolas para medir a orientação das fraturas nas rochas que são as bússolas geológicas ele desenvolveu barômetros para medir a pressão atmosférica e também relacionar a pressão com a altitude desenvolveu instrumentos para medir a velocidade do vento ou seja para fazer várias pesquisas experimentais e mais tarde o Sussurré acabou incentivando e acabou ensinando a utilizar outro ilustre pesquisador a utilizar esses equipamentos e esse ilustre pesquisador ilustre cientista foi nada mais nada menos que o nosso grandioso Alexander von Humboldt né que fez expedições belíssimas científicas na América do Sul e teve envolvido entre outras coisas na primeira tentativa de um europeu chegar no cume do Timborazo que é a montanha mais alta do Equador e que naquela época o Humboldt calculou como sendo a montanha mais alta do mundo e realmente estava certo porque como a terra é achatada nos polos e alongada no Equador e o Timborazo está na linha do Equador o topo do Equador é o ponto mais distante do centro da terra mais distante inclusive que o Everest que tem mais de 2500 metros a mais que o Timborazo olha só que coisa interessante bom galera você deve estar perguntando e aí Pedro você já foi para o Mont Blanc você já escalou o Mont Blanc é claro que sim né galera é uma montanha clássica mundial eu tinha que escalar o Mont Blanc e eu fiz isso no ano de 2019 foi uma expedição muito bacana e eu vou contar um pouquinho como que é a escalada do Mont Blanc tá certo eu apareci lá na França lá em 2019 depois de ter escalado o Elbrus eu então sou guia de montanha né você pode entrar lá na minha empresa que é o souloutdoor.com.br você vai ver nossas guiadas ali eu estava junto com a Maria Tereza que é minha esposa e que também trabalha junto comigo como guia de montanha a gente guiou uma expedição no Elbrus que é a montanha de fato mais alta da Europa que fica na Rússia bem próximo da fronteira com a Geórgia né lá no Cáucaso né lá na divisa entre Europa e Ásia tá certo e aí a gente deu uma paradinha uma passada ali pela Suíça e depois pela França e a gente foi escalar o Mont Blanc hoje em dia pessoal essa rota que foi a rota da conquista né que foi escalada lá pelo Jacques Balmaio e o Gabriel Pacar em 1775 ela não é mais repetida com tanta frequência essa rota é a rota do Gramboulé é um local que hoje em dia tá sofrendo muito com o derretimento das geleiras e se tornou um local perigoso então as pessoas escalam essa rota em uma certa época do ano assim mais curta onde você tem uma condição especial que acaba evitando essas avalanches a rota normal hoje em dia da montanha é a rota que passa pelo Dome do Gutê e pelo refúgio Teterrusse que fica em uma outra crista da montanha isso aí pessoal estamos quase chegando no Teterrusse falta cerca de uma hora a gente está na região que tem muito refúgio que não é aberto esse aqui é o Dome do Gutê lá em cima fica o refúgio do Gutê embaixo fica o nosso Teterrusse e para lá que estamos indo tá certo quando eu e o Marias estivemos lá um pouco antes da gente o Edisseu Pereira com o Alexandre Jung tiveram ali na montanha e eles haviam reservado os refúgios para eles e eles espertamente fizeram o que deve ser correto quando você quer escalar o Mont Blanc como o Mont Blanc é uma montanha muito frequentada você não pode ficar fora dos refúgios senão seria uma muvuca completa então de certa maneira a limitação que existe para escalar a montanha é o número de vagas nesses refúgios e é difícil conseguir essas vagas eu acabei me enrolando muito para comprar essas vagas você compra pela internet e sorte é que o Alexandre Jung e o Edisseu Pereira puderam vender para a gente as vagas que eles compraram a mais e aí a gente foi escalar o Mont Blanc a gente saiu de Chamonix e de princípio você pode ir a pé por todo o caminho e existe uma facilidade ali que é um pequeno teleférico que leva até o começo do Matril um lugar um pouco mais alto aí de lá a gente começa a caminhar a pé a gente faz uma trilha até um local chamado Ninho da Águia que é o Ninho da Aguilie passando ali por trechos da famosa o famoso Tour do Mont Blanc que é uma trilha que circula o maciço do Mont Blanc como um todo passando tanto para a França Itália e Suíça a gente pega um trechinho do Tour do Mont Blanc e a gente vai sair lá no Ninho da Aguilie que também é possível chegar nesse local de um trenzinho tem um trenzinho turístico ali mas a gente decidiu pegar só a primeira pernada o trenzinho é um pouquinho caro brasileiro pagando em euro as coisas ficam mais difíceis e aí a gente foi a pé para o Ninho da Aguilie e a gente chegou lá no refúgio Teterrusse mas aí então galera aconteceu aquilo que ninguém quer que aconteça quando você planeja uma expedição que tem vagas tão restritas nos refúgios você tem que acabar reservando os refúgios com muito antecedência sem que você saiba como que vai ser o tempo e aí você de fato galera quando acontece isso você tem que contar com a sorte se você vai reservar esse refúgio sei lá em janeiro para escalar a montanha em junho você não sabe que dia que vai chover e que dia não vai chover e a gente teve o azar de chegar num dia bom e no dia seguinte quando a gente foi acordar para fazer o cume a previsão do tempo que a gente sabia que ia ser ruim de fato se confirmou e o tempo estava péssimo não tinha condição de ir para o cume e o dia como você pode ver está feio fechado chovendo está lindo por quê? porque foi o dia que a gente agendou para escalar o Mont Blanc infelizmente você tem que agendar com meses de antecedência o refúgio senão eles não deixam você subir tem muita gente querendo escalar a montanha então a gente foi premiado com o tempo assim é graças ao Edisseu que a gente que passou uma das reservas para a gente que a gente está tendo essa oportunidade de vir aqui então a gente vai aproveitar nem que não dê para escalar atacar o cume a gente vai subir mesmo com a previsão ruim só para nem que seja dormir no refúgio então é isso vamos tentar fazer cume a gente não sabe mas por sorte galera como as pessoas dos refúgios sabem que lá existe um problema que é falta de espaço eles estão montando umas barracas domo na parte exterior do refúgio e eles chamam isso de campo base então você dorme dentro desses domos como se lá fossem barracas e vale tem a possibilidade de fazer isso sem que você tenha vaga no refúgio e por sorte tinha vaga nesse campo base ali no Teterrusse aí a gente ficou o dia inteiro ali dentro do refúgio estava chovendo estava ruim e por volta das seis da tarde é que o tempo começou a piorar de fato começou a ventar muito forte começou a chover muito forte cair granizo e a gente dentro do refúgio numa boa jogando xadrez ali conversando comendo tranquilamente quando chegou na hora de dormir que a gente vai dormir cedo para acordar cedo era umas oito da noite a gente chegou para o refugio e falou assim estamos indo para o refúgio para o campo base ele não tem mais campo base tinha ventado tanto que tinha destruído o domo então por conta de uma condição assim extraordinária a gente acabou recebendo a permissão de dormir lá dentro do refúgio e a gente dormiu em cima da mesa do refeitório super confortável super de boa faz parte né galera e ainda bom que não tivemos que pagar eles devolveram o dinheiro mas enfim no meio da madrugada a gente acordou comemos um café zero da manhã e tocamos montanha acima nessa rota normal hoje do Mont Blanc a gente passa por um lugar chamado Gran Coloá esse Gran Coloá é um trecho rochoso inclinado que você vai subindo zigue-zague fazendo os trepa-pedra que tem uns cabos de aço para você se segurar que é realmente um lugar horroroso assim sabe é um lugar muito difícil estava bastante nevado da tempestade do dia anterior então não dava para ver muito bem a rota e a gente foi subindo ganhando altura aos pouquinhos e no fim desse Gran Coloá tem o refúgio do Dome do Goutet que é um refúgio maravilhoso um refúgio que é super high-tech você vê a arquitetura dele assim é de dar inveja e a gente não consegue nem ter um abriguinho aqui na montanha brasileira não é mesmo? vou fazer ainda um vídeo sobre os refúgios tá galera para vocês entenderem o que são esses refúgios de montanha é uma coisa muito triste que na América do Sul esses refúgios não conseguem ir muito adiante mas enfim chegamos lá no Dome do Goutet e tocamos montanha acima estava bastante frio e a gente acabou continuando e chegamos no cume mais tarde e foi muito linda essa ascensão a gente até passou por esses caras aí que estão tem um cara fumando ali na crista chegando no cume tem europeu que é maluco mesmo e foi muito muito bacana ter chegado ali no cume do Mont Blanc ver os Alpes de cima foi um sonho realizado eu tinha muitos muita vontade fazia muitos e muitos anos que eu queria escalar o Mont Blanc e acabou dando certo lá em 2019 e assim foi a minha escalada ali no Mont Blanc se você quiser escalar essa montanha galera você tem que ter em mente que lá na Europa você tem que se virar com essa questão dos refúgios muitos guias que trabalham aqui na América do Sul infelizmente eles não são não recebem a permissão de guiar lá no Mont Blanc então eu mesmo sou uma pessoa que vou lá por conta própria não é tão difícil escalar o Mont Blanc mas o Mont Blanc ele requer conhecimento tá certo é uma montanha que é exposta é uma montanha que você tem que saber o que você está fazendo você tem que tomar muito cuidado que é a montanha que mais mata no mundo eu tenho um vídeo aqui galera que eu falo das 5 montanhas mais mortais que existem e eu coloquei o Mont Blanc como uma dessas montanhas aí morre muita gente porque o Mont Blanc tem locais muito traiçoeiros como esse Grand Colois e outros locais ali que você fica realmente bastante exposto então galera o Mont Blanc é uma montanha muito interessante é uma montanha que tem que saber sobre o montanhismo e se você quiser saber sobre o montanhismo se você quiser aprender para chegar lá e escalar por conta própria como é a maneira mais econômica que tem que foi a maneira que eu fiz inclusive é uma das dicas que eu dou para você é que se inicie em alta montanha com um curso de alta montanha tem aqui um link de um curso que eu ministro na Bolívia que vai dar para você a condição de você chegar lá e fazer essas montanhas por conta própria como o Edisseu e como o Alexandre Jung fizeram né aliás foram meus ex-alunos e foram lá escalaram por conta própria e hoje estão aí fazendo várias montanhas também por conta própria porque viraram se tornaram montanhas independentes galera espero que você tenha gostado dessa história sobre o Mont Blanc se você gostou dá o seu like se você tem algo a dizer sobre como que é essa escalada alguma coisa a perguntar não esqueça de usar o campo dos comentários para isso recomende esse vídeo para algum amigo que tem o sonho também de escalar o Mont Blanc e não deixe de seguir o nosso canal aqui no Youtube se inscrevendo no nosso canal isso ajuda bastante a gente e também seguir as nossas mídias sociais lá no Facebook no Instagram e no Twitter e também não esqueça de seguir a minha em minha rede social você vai acompanhar as minhas escaladas e vai saber por onde que eu ando quem sabe a gente se encontre em uma escalada galera um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo é isso aí aqui é o Cume do Mont Blanc montanha mais lá dos Alpes o que vocês estão vendo aqui é o lado italiano aqui ó tá a Maria aqui tá o outro pessoal que acabou de chegar no Cume também e o lado francês lá embaixo olha lá embaixo é só de chamar a gente volta a descer por ali e aí e aí e aí E aí